Nós amamos cinema. Mas sequer imaginamos o poder secreto que os filmes podem despertar em nossa vida. Algum palpite? O óbvio, provavelmente você já saiba. O cinema nos permite experimentar sensações e reflexões de uma forma que na vida real seria difícil viver. Um filme pode nos fazer rir mesmo quando estamos enfrentando grandes problemas. Um filme consegue nos fazer chorar e nos lembra de tudo o que deveríamos valorizar, mesmo sem termos sofrer grandes perdas. E mais que isso, um filme pode nos inspirar a correr atrás dos nossos sonhos. Mas existe algo que talvez você não saiba. Os filmes possuem uma sofisticada habilidade de nos transmitir conhecimentos inesquecíveis. Aprender algo novo durante uma forte emoção é absorver uma informação e memorizá-la em seu nível mais profundo. Então na Academia Inglês com Filmes nós recuperamos a esperança de quem já desistiu de aprender inglês. Nós entendemos que não saber falar inglês é um fator que separa você dos seus maiores sonhos. Afinal, todo o principal conhecimento humano é publicado em inglês. Então dominar esse idioma é conhecer um novo mundo de experiências inesquecíveis que a vida nos reserva. E para isso, a gente entende que o inglês não pode ser ensinado com pilhas de regras gramaticais e um método engessado. Ele precisa envolver o aluno, estimular sentimentos e inspirar ações. Esse é o método Inglês com Filmes, um método que funciona tão bem por não tratar o inglês com uma fórmula matemática que você precisa decorar exclusivamente para uma prova. Nós tratamos o aprendizado dessa língua como uma experiência de vida. Olhe agora para a evolução da nossa espécie e perceba que todo o nosso conhecimento foi passado por gerações das mais variadas culturas através de histórias. Assim nasceram as mitologias, assim se perpetuaram ideias de todas as religiões e seus livros sagrados, com contos, fábulas e parábolas. Sempre fomos tão apaixonados por ouvir histórias que não é à toa que hoje você paga a Netflix ou qualquer outro serviço que te promete entregar belas histórias, né? Use esse potencial hoje para transformar a sua vida e aprender a falar inglês de uma forma leve, divertida e impactante. Conheça agora o programa de 30 dias de treinamento da Academia Inglês com Filmes, o Inglês com Filmes Experience. Clica agora no botão e sinta a experiência de aprender inglês de uma forma inesquecível. Clica agora no botão e sinta a experiência de aprender inglês de uma forma inesquecível. Clica agora no botão e sinta a experiência de aprender inglês de uma forma inesquecível.